Informe Itaiaem Aposentados e pensionistas de Itaiaem tem até a próxima sexta-feira, dia 29, para solicitar o desconto de 50% do IPTU. Para isso, são necessários alguns requisitos, como ter renda menor a 10 salários mínimos e, no máximo, 2 imóveis. Mas atenção! Somente terão direito ao desconto aqueles que estiverem com o IPTU em dia. Para solicitar o abatimento, basta comparecer ao call center da Prefeitura, com cópias do RG, CPF, IPTU, Declaração de Imposto de Renda ou Isento e comprovante de residência. Mais informações no site e no boletim oficial.